Música Linda pode descer, já estou aqui te esperando Ouvindo um som que faz lembrar nós dois Não precisa ter pressa Bom família, se inicia mais um dia Esse vídeo vai ser mais um teste pra vocês Todo final de semana vocês estão ficando sem vídeo Então o que eu resolvi fazer? Gravar durante a semana inteira Sábado ou domingo Postar pra vocês, pra vocês verem o resumo da semana Tá ligado? E é isso, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem Deixa aquele like, se inscreve no canal se está passando pela primeira vez Estamos juntão E é nóis Hoje é segunda-feira Primeiro dia da semana E vamos ver que tipo de vídeo vai sair No sábado ou no domingo pra vocês Provavelmente no domingo, tá? E é isso Vamos que vamos Espero que vocês gostem, parceiro Primeira experiência aí que eu tô vendo Que vocês estão ficando sem vídeo de sábado e domingo, né? Tá saindo vídeo de segunda, quarta e sexta Hoje é segunda-feira Vai sair um vídeo pra vocês Não sei que horas vocês estão assistindo, mas Já saiu Foi a caçada dos ovos de Playstation 3 Então é isso, vamos que vamos E é nóis Bom família, é isso aí Tá numa correria hoje aqui, ó Veio essa caçadinha de... Hoje é segunda-feira, já falei pra vocês Estão vendo o vídeo no domingo Provavelmente é um sábado E é isso, parceiro E agora eu tô esperando o Motoboy Que ele vai fazer entrega pra mim Dos jogos de PSP e PS... Play 3 e PS Vita E o console PS Vita Tá indo pro meu parceiro Evandro Vaccaro, lá de Pirituba Acabou que eu vim encontrar com o Motoboy Vou botar uma filmadinha pra vocês também Que nós estamos até o Motoboy Agora nós estamos com as pessoas Agora Nós temos agora até o Motoboy Já vem família Salve galera Agora terça-feira, certo? Vamos comprar algumas coisas aqui Vou comprar uma tinta preta Pra tá pintando a porta aqui Chegou um quadro, um quadro negro Eu vou tá colocando aqui na porta também Colocar alguns adesivos aqui na porta Esse aqui eu vou tá usando mais pra colocar os meus objetivos mesmo E o barulho do quadro vai ser Como ele é todo dividido por dias Colocando o que eu tenho que fazer no dia a dia Que eu usava esse aqui, certo? Só que esse quadro aqui vai ficar mais pra... Objetivos, frases, pra gente ficar, né? Todo... com as pessoas E esses fios aqui, mano Eu vou tentar dar um jeito neles hoje Pra tá colando aqui bem no cantinho da porta Pra não ficar aparecendo Certo? Provavelmente o Tag vem a gravar aqui ainda Essa semana, eu não sei E é isso, mano Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vlog Eu vou tá levando a câmera comigo pra rua Pra tá gravando pra vocês o dia a dia O dia como vai ser hoje Vou comprar umas prateleiras pra tá colocando na sala Tem muita coisa lá Vou trocar o sofá da sala hoje Enfim E é isso, parceiro Vamos que vamos O bagulho não para, viado Só vamos Aí galera Com esse bagulho do rodízio aí Tem que usar os dois, né? Peugeot tá lá atrás Eu tô no monzão Graças a Deus as placas dos dois é diferente É ímpar e par, tá ligado? Então eu consigo rodar com os dois Sem se preocupar em tomar multa Então é isso Vamos que vamos Botar abastecendo o monzão ali um pouquinho Ele ficou um tempinho parado E é nóis, né cachorro? Vamos que vamos Trampar E é isso Vamos juntar Logo mais eu faço um vídeo pra vocês Mostrando só o Peugeot Os detalhes dele Que ele é um carro todo personalizado, né? Ele é uma edição limitada Aqui de silver E o monzão aqui O bichão anda demais Eu tô com medo da peste De andar com ele, bicho Corre muito Corre muito O bicho Bom família Eu comprei as prateleiras Aquelas ali, ó Estilo aquelas prateleiras Que vocês estão vendo aí Comprei duas Pra estar colocando lá Na sala de casa Tá ligado? Porque eu tô sem espaço Pra colocar os games Então aquilo ali Vai me ajudar bastante, mano E agora eu comprei a tinta também aqui Pra estar pintando a porta Pra estar colocando os bagulhos Agora o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que ir pro correio Pra estar retirando, mano Um bagulho lá, ó É 3,5 Ainda dá tempo 3,5 Eu consigo fazer as coisas ainda Então acho que até umas 4,5 Tem algumas coisinhas pra fazer Minha sobrinha perdeu a gata dela Sumiu a gata Pegaram, não sei se pegaram Ou se a gata fugiu Mas não é uma gata de sair pra rua Então Eu tô achando que pegaram a gata Porque ela é bem mansa, tá ligado? Enfim E é isso, mano Esse é o dia E eu vou mostrar pra vocês a semana Como vai ser Vocês vão ter o resumo da minha semana aí E é nóis Vamo que vamo Bom família Quarta-feira, mano Já tá de noite, tá ligado? Eu não consegui gravar nada hoje Hoje foi aniversário da minha irmã Olha como tá aqui, ó Certo? Toda essa bagunça aqui Que eu tô arrumando Cadê aquele móvel que tinha aqui? Não tem mais Beleza? Isso aqui Vai sair daqui Certo? Já tem uma prateleira ali Eu não vou mostrar agora Que tá tudo muito bagunçado Mas eu vou mostrar pra vocês Durante as gravações Como que ficou Certo? Então eu tô separando alguns games aqui Tem itens de caçada aqui, mano E eu vou tá Arrumando nas prateleiras Beleza? Então é isso Espero que vocês estejam gostando desse vídeo E é nóis, pá Tamo junto Amanhã vai ter muita coisa pra mostrar pra vocês Amanhã o Peugeot não manda Então provavelmente eu só consigo gravar pra vocês Alguma coisa no Peugeot Na sexta-feira que eu comprei um som pra ele Vou filmar a instalação também Fechou? Tamo juntão então Até o próximo dia Bom família Quinta-feira Começou mais um dia, certo? Eu tô Separando os games aqui Tô Tô Embalando alguns produtos também Certo? Tá na mesa ali, ó Vocês tão vendo aqui que a prateleira já tá Aqui, tá uma bagunça Vou tá arrumando hoje Né? Agora a sala ficou mais espaçosa Tenho coisa pra fazer aqui na sala também E é isso Agora eu tô indo lá embaixo Colocar o meu carro na garagem Porque Abriu uma varinha pra mim ali Eu vou tá colocando ele na garagem agora Porque O carro não pode molhar Porque o carro é de açúcar Tamo junto então Fiquem com esse dia pra vocês Vamos que vamos Vou tá filmando muito mais hoje pra vocês Talvez amanhã também eu filmo bastante coisa Certo? Tamo nóis É nóis Com as pessoas Bom família Pra quem pensou que eu tinha vendido o Monza Pra comprar o Peugeot Você enganou, tá? O bichão tá aqui ainda Ativaço, viado Só tem que fazer algumas coisas nele, né? Com o tempinho eu vou mexer nele E não vou vender O presente Da minha avó pro meu pai, tá ligado? Tem que fazer algumas coisas na pintura Eu vou pintar de vermelho de novo Mas não esse vermelho Eu vou pintar o vermelho mesmo Vermelho Ferrari, né? Que o pessoal chama E é isso, parceiro A mãozão tá ali O Peugeot tá ali Amanhã eu vou tá instalando o som pra vocês Vê se a chave do carro tá aqui Vamos mostrar pra vocês o som Não tá aqui não, parceiro Não tá aqui sim Vou mostrar pra vocês O som do Peugeot das labaredas Que voa aqui Deixa eu ver Tá do lado da Santa Fé aqui, parceiro Tá segurando O Peugeot é do poder, viado Vou mostrar pra vocês amanhã Também talvez internamente Tudo bonitinho Como que ele tá Preciso trocar isso aqui Não tá segurando Aqui, tá ligado? Pessoal Ó Tem esse estúdio aqui Da Falcon Vou instalar só esse estúdio aqui Dar uma limpada nele E esses dois módulos Que eu vou tá instalando amanhã Eu nem sei pra que serve Isso aqui Eu só sei que veio dois E eu vou tá ligando aí Vou levar pro cara Isso aqui é o controle da TVzinha Que eu peguei ontem Quem tá no meu Instagram Já deve ter visto Certo? Se você não me segue no Instagram Me segue lá Vou até levar agora Que não esqueça De pegar depois Certo? Esse é o som do Peugeotzinho Vou colocar Mas só pra fazer um barulhinho De leves Deixar os vizinhos Tudo agoniado aqui Que os vizinhos não gostam de barulho não Deixa eu ver E os caras tem maneiras De riscar o carro dos outros aqui, né? Então Eu sou pirracento Com esse tipo de pessoa Já tá ligado, né? Ó Vou mostrar pro que eles fizeram No meu carro aqui, ó Ó a família Tamanho do arranhãozinho de leves Riscar, velho E aí tá O Peugeotão das labaradas Internet nada, né? Os caras estão instalando a internet Eu fico pirraçando Eles tão puxando fibra Vai chegar fibra em casa, velho Agora Só vamos, família É isso Hoje é quinta-feira E amanhã o dia fica um pouco mais longo Vamos então É nóis Salve, família Tamo juntão Sexta-feira, mano Hoje é o último dia da gravação desse vlog E hoje eu vou filmar muito mais coisas pra vocês Já deixei o carro pra instalar o som Fica pronto mais ou menos umas 4h30 E a 4h40 Quando for umas 4h eu já vou subir Pra tá pegando pelo menos uma parte da montagem pra vocês E hoje é sexta-feira Amanhã é sabadão Eu tô indo amanhã pra Santana do Barnaíba, mano Fazer uma caçadinha Pegar um lote monstro Talvez vocês já viram até uma live Que eu devo ter feito alguma live pra vocês Mostrando os consoles A caçada que foi Enfim, é isso, mano Então vocês tão vendo esse vídeo no domingão Vamos que vamos E é nóis Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Comentem aí o que vocês acharam Se vocês gostaram Eu continuo gravando o resumo na semana Como é uma experiência que eu tô fazendo Precisa acertar muita coisa Filmar mais coisas Pra dar pelo menos um vídeo aí De pelo menos uns 20, 25 minutos Pra ser uma série mesmo, tá ligado? Tipo, chatflix Ó, gostei Chatflix, moleque Um episódio por semana É poucas, mano É chatflix Tamo junto, família É nóis, chatflix agora Bom, galera Som instalado Não deu tempo, mano O cara instalou o som rápido, tá ligado? Eu achei que ia dar tempo de pegar ele instalando Mas não deu Vou puxar o carro pra fora Já tá mostrando pra vocês o som como que tá Vou deixar a câmera em algum lugar aqui Pra vocês verem, ó Hã? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabadão, Diego Chet aqui. Último dia da gravação aí. Vocês vão estar vendo esse vídeo aí no domingão, certo? A caçadinha que aconteceu hoje. Hoje é sábado, tá? Eu fui em Santana do Parnaíba buscar uns consoles. Desculpa a iluminação, não tive tempo de... Mano, hoje foi a correria total. E eu estou aqui passando o álcool em todos os produtos. Os controles já foram limpos. Agora eu vou estar limpando os cartuchos ali, a parte da carcaça e tudo mais. Jogando limpa contato nos cartuchos para estar testando em vídeo para vocês. Certo? Mano, veio muito consoles aqui. Isso aqui é só uma prévia do que vocês estão vendo. Eu não vou estar mostrando mais nada aqui. Senão vocês vão ficar sem curiosidade de ver o vídeo, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série Chatflix. Todo domingo vai ter. Vamos estar fazendo uma experiência aí para ver o que acontece. Eu vou estar aprendendo também como gravar para estar fazendo uma série um pouco mais longa para vocês. Eu quero fazer pelo menos um vídeo aí de uns 30 minutos. para estar ficando bem louco, para vocês pegarem o bagulho, sentar, comer uma comidinha, assistindo o vídeo. Mano, colocar a família na sala para assistir junto com os filhos. Porque vocês sabem que eu não falo palavrão nos vídeos. Eu tento me privar muito disso, até porque eu tenho uma filha pequena. Então eu tenho que dar exemplo para ela, certo? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse tipo de vídeo. E dessa série que vai começar hoje no canal, que é Domingão. Certo? Muito obrigado se você ficou até o final. Está passando pela primeira vez. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo juntão. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até a próxima live. Paz.